Item 18, processo 48.559-24-2000, dígito 61. Pedido formulado pelo consórcio OHE Itaucar de postergação do início de pagamento pelo uso do bem público relativo à usina intralétrica Itaucar 1, de junho de 2012, para a data de sua entrada em operação comercial. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui eu vou tentar explicar o voto em vez de lê-lo. No início aqui do relatório, eu resgato o despacho 3634. Nesse despacho, nós acolhemos o pleito da Itaucara para que ela explorasse apenas a usina denominada, o trecho denominado Itaucara 1. Essa usina inicialmente foi licitada para a construção da usina Itaucara. Por conta de uma restrição do IBAMA, de ordem ambiental, houve necessidade de divisão da usina em dois trechos. E o empreendedor requereu que ele explorasse apenas o maior, que é menor do que o total inicial, mas é o maior entre os dois trechos que foram bipartidos. Nós reconhecemos então que o problema ambiental fugiu da esfera de controle do agente e deferimos um pedido para que ele explorasse apenas o trecho menor. Naquela oportunidade, a procuradoria mencionou que estavam em curso discussões sobre a possibilidade de haver o deslocamento da data de início de pagamento do BP, e o que veio a termo agora com o julgamento do caso de Santa Isabel. Então, em 23 de janeiro de 2012, o agente requereu, além da postergação do início de pagamento do BP, para que concatenasse esse início com o início da operação comercial da usina, requereu também que houvesse o cálculo de um novo valor de BP, dado que houve a mudança da configuração do empreendimento em razão daquela questão ambiental. E, por último, em 27 de abril de 2012, o consórcio em questão, já à vista do precedente da usina Santa Isabel, requereu que, tal qual fizemos no caso da Santa Isabel, o prazo de vigência fosse contado a partir da data em que concedida a LP, o que já se verificou. É o relatório. A procuradoria se manifestou no caso da Santa Isabel, e sem adentrar aqui no caso concreto, quanto às razões de atraso de caso fortuito e força maior, é importante destacar a opinião do precedente desta procuradoria, já acolhida pelo colegiado, da possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de uso de bem público, através da adequação do seu prazo, quando efetivamente demonstrado a aplicação da teoria da improvisão, com casos fortuitos ou força maior, incidentes no caso concreto, bem como, na opinião da procuradoria, pela possibilidade de que o início do pagamento pelo BP seja fixado para além do limite disposto no artigo 25 da Lei nº 11.488, de 2007, quando ensejada a aplicação também da teoria da imprevisão. Aqui eu estou seguindo o precedente de Santa Isabel, e também o precedente, que na verdade não é o precedente, é o próprio julgamento desse caso, que lembrando, ele foi julgado, só com destaque dessa questão do BP. Então aqui no item 4 eu só resgato lá o precedente de Santa Isabel, abaixo eu estou transcrevendo tanto o trecho do voto do doutor Edvaldo no caso de Santa Isabel, e trecho do meu voto no caso da Itaucara, que mostra que é um caso semelhante, problema ambiental fora da esfera de controle do agente fez com que isso se arrastasse. Aqui também é um caso de usina licitada pelo BP de maior pagamento pelo uso do bem público. Então eu faço isso aí no item 5, mostro a identidade entre os casos, e aí no item 7 só destaco que na linha do que foi feito em Santa Isabel, a gente sugeriria que o prazo fosse contado em 34 anos, a partir da data da emissão da LP, que no caso se verificou já 28 de dezembro de 2011. Quanto ao adiamento, também acompanho o raciocínio que já foi feito no caso de Santa Isabel, e aqui a diferença em relação a Santa Isabel é que haveria uma redução do BP na mesma proporção de redução da potência a ser explorada. Antes era 195, passou a ser 145 em razão da registração ambiental. Por essa razão, eu sugiro que haja uma redução no pagamento do BP no mesmo valor, 25,64%. Passo, portanto, ao voto. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por determinado encaminhamento ao MME do pedido de alteração da vigência do prazo do contrato de concessão 12 de 2011, com recomendação de que seja adotado o prazo de 34 anos, contado de 28 de dezembro de 2011, data em que emitida a LP, e a Secretaria do Tesouro Nacional, com recomendação de acolhimento dos pedidos formulados pelo consórcio Itaucara de adiamento do início de pagamento do BP para sua data de entrada em operação comercial e redução em 25,64% do valor a ser pago a título de BP ao voto. Ok, discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O distrito então decidiu, por determinar o encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia do pedido de alteração da vigência do prazo de concessão nº 12 de 2001, com recomendação que seja adotado o prazo de 34 anos, a partir de 28 de dezembro de 2011, a diferença é que aqui já tem a data da licença, data em que foi emitida a licença prévia, e caminhar também a Secretaria do Tesouro Nacional, com recomendação de acolhimento dos pedidos formulados pelo consórcio Itaucara de adiamento do início de pagamento da UBP relativo ao Itaucara para a data de entrada em operação comercial e a redução de 25,64% do valor a ser pago curtido de um grupo.